Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer um globo de neve com a garrafa. Você vai precisar de uma garrafa e depois você vai precisar também de glitter. Você vai abrir a garrafa. E ela tá amarela porque eu usei corante caseiro. Se vocês quiserem que eu ensine, eu também ensino. Você vai pegar o glitter, que eu misturei um monte aqui, e vai colocar aqui. Quando você colocar, vai ficar assim, ó gente. E você vai fechar bem a tampa, bem pra não vazar. Com toda a sua força, e não vai abrigar a garrafa. E chacoalhe. Tá certo. E vai ficar assim, ó gente. E você coloca assim, ó. Como enfeite, e por causa das estrelinhas vai ficar boiando, gente. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.